Duba, se liga nessa história aqui, olha. Dois amigos, eles morreram num acidente de carro. Que trágico. Aí foram parar no céu os dois, né? Mas chegando no céu, os dois estavam todos sujos de sangue. E São Pedro disse, só entra no céu se tomar banho. Aí lá na entrada do céu tinham dois tambores, um de mel e um de bosta. Eita, masquinha. Pois é. Aí, minha filha, sempre tem que ter um mais esperto, que queria passar a perna no outro, né? Aí o mais esperto fez o quê? Correu e pulou logo no tambor de mel. Aí enquanto ele tava lá de boa, tomando banho no mel, rindo da cara do amigo, né? Que tava tomando banho de cocô. Aí, minha filha, termina de tomar banho, né? Aí o espertão chega e grita. Pedrão, meu amigo, traz a toalha. Se tá achando, né? Pois é. Aí São Pedro pega e responde pra ele. Filhão, aqui ninguém usa toalha, não. Um lambe o outro. Se lascou, assim. Foi, lambeu a merda do outro todinha. Olha aí a lição de moral. Vai querer passar a perna? Receba nos peitos.